Bom dia, galerinha! E olha onde estamos e com quem estamos! O Gordinho! Olha como ele tá grande, galerinha! Solta ele não, mamãe! Segura ele! Ó, ele tá correndo a cadeira! Ô, Gordinho! Arthur! Cadê o príncipe de vovó? Arturzinho! Gordinho! Vai, mamãe! Vem andando com ele! Segura no bracinho, tá? Segura o neném! Galerinha, deixa bastante like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo! E a gente vai passear mais tarde! Eu vou filmar tudo pra vocês aqui! O passeio, né, Bela? Ô, Gordinho! Segura ele, mamãe! Arthur! Ô, Arthur! Vai, levanta! Arthur, mostra aqui! Arturzinho! Cadê o neném? Eu tô aqui brincando com minha prima, galerinha! Minha prima veio de Natal pra vir ver, porque eu vou viajar pra Piauí, mãe! Não é? Vai viajar pra Piauí, vai passar uns meses lá e a gente vai demorar ver o Gordinho! A polícia que a gente veio pra cá! Não, mamãe! Levanta ele! Levanta o neném! Vamos, meu Deus! Eu sei que o chão tá limpinho, mas é melhor evitar, né? Bolô, 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 bolô fofo! Bolô, 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 bolô fofo! Eu bolho fofo, viu, galerinha? Ixi, eu falei só que eles bebem rebote, minha prima não me deixa quieta! Eu o tempo todo me segurando o olho, galerinha! Oxi! Ó, vai o neném! Neném! Cadê o neném? Ó, pai, e bota em pé, e bota sentado, e bota deitado, e bota de todo jeito! Ih, o Gordinho! Cadê o Gordinho? Ih, cê do menino! Pula, pula! Ele gosta desse fogo, ele gosta desse fogo! Pula, pula! Ó, pai, tia! Pula, pula, pula! Olha, ele não ganha nada! Ó o foguinho do menino! Quer pro Vasco? Oi, galerinha! Oi, Tatu! Fala com a galerinha! Manda a galerinha se inscrever no canal e deixar o like! Deixa o like, galerinha, no canal da minha prima! E se inscreve no meu também, Criança aí no Quarto do Gabriel! E Família Bela Vitória! É! Sim, meu amor! Cadê o Bidinho? Cadê o Bidinho? Cadê o Bidinho? Vai, Bidinho! Vai, Bidinho! Mas tá muito lindo! Fazer aquele Nike na cabeça, aquele... Eu é? Fazer... O Duda, Duda... Fazer uma Nike aqui... O símbolo do Nike na cabeça... E pinta de azul, o belinho do menino, esse é o príncipe, puxar linda, deixa pra galerinha, que a gente daqui a pouco vai almoçar e vai passear, acompanha a gente que vocês vão descobrir pra onde a gente vai né Bela, passear e aproveitar as férias que já tá acabando